8 milhões e meio de reais foram liberados esta semana para socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços públicos nos municípios do Paraná, atingidos por fortes chuvas desde o mês passado. Segundo o Ministério da Integração Nacional, os recursos estarão disponíveis já na próxima semana por meio do cartão de pagamento de defesa civil. Ao todo, 79 municípios do Paraná estão em situação de emergência por causa das chuvas. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Integração Nacional.